Olá, que tal? Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e esse vídeo vai ser aqui fora mesmo porque tá gostosinho o tempo. E eu quero falar com vocês sobre escola, tipos de escola que existe aqui na Espanha, valores, como é que funciona, horário escolar, período de férias, se tem ou não como estender o horário. Tudo isso vocês vão saber aqui nesse vídeo, então fica comigo. Vamos lá. Quais tipos de colégio tem aqui na Espanha? São três. O privado, consertado e o público. O privado vocês já sabem que tipo de colégio que é, né? Aquele que paga uma mensalidade pra estar na escola, que é privado, totalmente privado. O público vocês também já sabem que é aquele do governo, né? Um colégio público. E o colégio consertado, que é um tipo de colégio que eu acredito que não exista no Brasil, que é o colégio que o governo mantém a metade e a outra metade é privada. Dá pra entender? Metade do colégio é privada e a outra metade é do governo. Às vezes é colégio que não conseguiu se manter como privado e pediu ajuda ainda, então ele virou consertado. Ou às vezes é um colégio que foi fundado assim mesmo e continuou. Diferenças, né? Hoje meus dois filhos estudam em colégios diferentes. Por quê? Porque não tinha vaga onde a gente queria colocar os dois juntos. E daí a Marti tá nele e o Miguel tá em outro. O Miguel hoje, ele estuda no público. Já faz seis anos, a gente completa agora seis anos. E vai fazer seis anos que ele estuda nesse colégio. Então assim, a gente queria mudar pela comodidade, por estar perto de casa, por ser um colégio que fica até mais tarde. E a Martina estuda num colégio consertado, que é um colégio público-privado. A diferença é que a Martina entra às oito e sai às cinco. O Miguel entra às oito e sai às quatro, né? Os dois com horário de comedor. A gente pagando o comedor tudo certinho, senão eles iam sair antes. Horário de comedor, aproveitando que eu também já falei aqui, tem colégios que tem horário partido. Horário partido significa que a escola vai dar aula, vai parar pro recreio, vai continuar mais um pouco de aula. E depois vai parar pro almoço. Aí para pro almoço e volta à aula. Isso é horário partido. E daí, se a escola tem horário partido e tu não paga comedor pro teu filho, tu tem que ir buscar a criança, trazer pra casa pra comer e depois levar pra escola pra continuar o estudo. O colégio que é completo, ele para pro recreio, continua estudando e para as duas pra almoçar. E daí já continua, sabe? Já para. E daí já termina a aula. Aí fica só o comedor mesmo. E como é que funciona o comedor, né? O comedor é o nosso almoço, né? No Brasil não tem esse nome. No Brasil seria um almoço na escola. E é pago, né? Todos os colégios são pagos. Consertado, público, privado. Todos os colégios são pagos. As diferenças são os valores. No público, tá na faixa de 130 euros por mês por criança. E no consertado, tá na faixa de 140 por criança. O privado eu não sei porque a gente não teve experiência nenhuma com o privado. Tem a opção de conseguir uma beca. Beca o que que é? Ajuda do governo. E Emily, todo mundo consegue? É só pra quem realmente tá precisando, passando fome? Não. Lá tem os requisitos e tal. E se tu cumprir com esse requisito, tu consegue a beca de 50%. Eu sou uma que tem a beca. Então assim, o valor lá. Precisa ganhar 4 mil por mês. Precisa ganhar até 4 mil por mês. E quem recebe mais que isso, aí não consegue a beca. É um dos requisitos. Tô dando exemplo aqui pra vocês. Não é algo fora do normal. E às vezes precisa ter documentação pra solicitar esse tipo de ajuda. Então assim, pra quem não tem documentação, vai ter que ir na assistente social e tal. Solicitar. Às vezes, dependendo da assistente social, vai te ajudar. Às vezes, não. Então assim, com um documento, é um pouco mais fácil de conseguir esse tipo de ajuda. Vamos pra outra parte. A Marte e o Miguel, eles ficam em horário ampliado. Tomam um café na escola de manhã cedo. E ficam até começar a aula. Na escola da Martina, que é consertada, tem a opção de a gente colocar ela até mais tarde. Também. Né? De tarde. Acabou a aula, 5 horas. Ela fica até 8 horas da noite. No colégio do Miguel, não tem essa opção. Então, deu 4 horas. Não tem como deixar ele lá até 8 da noite sem fazer nada. Na escola da Marte, já tem. No escola do Miguel, o que tem é a opção de colocar em atividades. É, balão... É... Como é que é aquele balão sexto, ia falar? Vôlei. Essas coisas, sabe? Patinação, tênis, futsal. Tem como colocar em várias dessas coisas, pra criança conseguir ficar até mais tarde. Mas também não é como o colégio da Martina, que te dá uma opção de estender bastante. E o horário da manhã, que é o horário ampliado, eles chamam. A gente paga, pra vocês terem uma noção. A gente paga de 7 às 9 pro Miguel, 56 euros. 56 euros. Da Martina, que é das 7 e meia às 9, a gente paga 68 pelo... Não, 28 pelo café e mais 68 por ela ficar. Então, assim, a gente paga praticamente o dobro. Pra Martina, quase o mesmo horário, só que um é público e outro consertado. O público sempre vai ser mais barato do que o consertado. Falando em consertado, eu queria abordar um tema pra vocês também, que é o tema da mensalidade. Tem consertado que eles vão te exigir uma taxa. Tem consertado que eles vão falar que é voluntário. E tem consertado que não vão ter taxa nenhuma por mês. O colégio da Marte é um exemplo. Ele não tem taxa nenhuma por mês, uma mensalidade por mês. Mas tem colégio consertado que eles pedem, né, 400 euros por mês. Então, assim, vai depender muito do tipo do consertado que, né, tu vai colocar a tua criança. É um colégio muito bom, fica até mais tarde. É um dos pontos positivos nos meses quentes. Eles não reduzem o horário. Isso é um ponto muito positivo, porque no público eles reduzem uma hora. Então, assim, se as crianças saiam às 4, que não é nem às 4, é às 3h50. Se as crianças saem às 4, elas passam a sair às 3h. Então, assim, pra quem trabalha, complica a vida. E no consertado, não. Pelo menos no colégio da Marte e alguns colégios consertados que eu observei, não tem isso de reduzir o horário, sabe? E, assim, o colégio da Marte tem a opção de fazer inglês, alemão, natação, robótica, sabe? É um colégio mais diferente, com mais oportunidades, sabe? E a gente tá tentando colocar o Miguel no consertado também. A fatura da Martina. Vamos falar de faturas. A fatura da Martina, no consertado, a gente paga na faixa de 200 euros por mês. Porque ela não faz aula extracurricular e porque a gente tem a beca, tá? A gente tem beca do comedor, porque se não tivesse, a gente ia pagar mais caro. 200 euros por mês. O colégio do Miguel, a gente paga 100 euros por mês. Basicamente o mesmo, só que a escola que é melhor tem uma hora a mais. O ensino também é muito bom, os professores são muito bons. Por que a gente quer mudar as crianças por consertado? Justamente pelo horário. Uma das coisas também que me chamam muito a atenção e que eu gostei muito é a comunicação que tem no colégio consertado. Que no público a gente não tem nenhum. Se eu falar pra vocês que eu recebi 2 ou 3 e-mails da professora do Miguel de forma geral, que não era nem específico pro Miguel durante todo esse tempo, de setembro até hoje, né? Vai ser fevereiro agora. Foram 3 ou 2 e-mails que eu recebi o da Martina. A gente recebe toda semana um e-mail contando de como foi a aula, sabe? Durante aquela semana. Então, assim, a comunicação do consertado é bem diferente da do público. A gente consegue acompanhar bem mais o ensino da criança. Já no público sempre foi assim. Sempre foi assim, sabe? De pouca comunicação, de pouco tato com o professor também, de falar com o professor. Pelo menos na escola do Miguel e comparando com o consertado. Uma coisa também que eu achei muito interessante é que no início do ano eles fazem uma reunião no consertado e conhecem os pais, os alunos, enfim. E no público não existe isso. A criança começa a estudar e depois de, sei lá, um mês que vai ter a reunião dos pais. Isso eu acho muito estranho. E uma coisa também que eu queria falar, aproveitando que eu tô falando desses dois mundos, é a questão de livros. Toda escola vai te pedir pra comprar livros. Todas. Todas as escolas. Consertado, privado, público. Todas elas vão pedir pra comprar livro. A pública tem uma sede, pelo menos aqui na Comunidade de Madrid, que é um programa onde a gente reutiliza os livros, né? O Guel, todos os anos que ele entrou nesse programa, todos os anos ele pegou livro novo. E a gente devolve ele praticamente novo pra outra criança usar. Então assim, a gente paga em torno de 100 euros com livro. Já a Marte, no consertado, a gente não teve acesso a esse programa. Então a gente pagou na faixa de 300 euros o livro da... 300 não, 250 o livro da Marte. Detalhe, a Marte tem 3 anos. 3 anos. Então assim, fica imaginando, né? Daqui a alguns anos. Se bem que quando a Marte estiver na idade de Miguel, ela já não vai mais usar livro. Nesse colégio eles usam o Chromebook, que é o computador, né? Então eles não usam livro. Eles usam mais o computador. Eles fazem tudo no computador. A diferença de um colégio pro outro é a educação, comunicação, valores. Que também muda muito. E eu acredito que é isso. Por que eu tô mudando o Miguel de colégio? Por que eu quero mudar? Né? Que eu comecei a falar e não terminei. Primeiro, horário, educação, comunicação. O horário é um dos principais. Porque eu trabalho até as 4. Então eu venho correndo pra buscar o Miguel. Então às vezes eu não tenho nem tempo de comer. Porque eu pego o Miguel, venho pra casa. Aí vou fazer as coisas de casa. Então assim, não tem tempo. Se eu venho direto, pelo menos eu consigo comer. E depois buscar os dois tranquilos, sabe? Então assim, é algo que a gente pensa mais pro futuro. Porque até hoje ele não tem vaga. E tá do lado da nossa casa. Do lado. Uma das coisas que eu também cogitei é não precisar pagar pra ele o horário ampliado quando ele estudar aqui do lado. Por quê? Ele acorda 8 horas, se arruma e vai. O Miguel vai fazer 10 anos, então a gente já confia nele em fazer isso. A gente precisa dar alguns passos pra começar a confiar nele e mostrar que ele também pode ter responsabilidade. Que ele também pode, ele consegue fazer determinadas coisas, como ir pro colégio sozinho. E aqui também é muito seguro, tá? Por isso que eu tô fazendo isso. A gente conseguiria economizar aí um dinheirinho também. Pra talvez investir em cursos, em futebol e tal. Investir mais, né? Em futebol. Inclusive o Miguel tem um torneio agora, durante esse tempo. Foi 400 e poucos euros. Então assim, tudo mais dinheiro. Então no pouco que a gente conseguir economizar e investir, né? Neles. Isso é importante. Economizar, sei lá. Miguel não precisa estar num horário ampliado, sendo que a casa dele é do lado do colégio. Então se a gente conseguir economizar num horário ampliado, a gente investe na educação dele. Porque enquanto ele tá num horário ampliado, ele tá só lá pra matar o tempo pra começar a escola. Cara, e se ficou alguma dúvida relacionada à educação, pode mandar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Uma outra coisa muito importante. O colégio do Miguel é bilingüe. Então o Guel só tem aula em inglês, aula de lêngua, que é o nosso português, espanhol, né? Matemática e outra matéria que é espanhol. As outras todas são em inglês. Então assim, se a criança tiver dificuldade no inglês, ela vai ter dificuldade provavelmente em todas as outras. No colégio bilingüe geralmente é assim. São três matérias em espanhol. Todo restante é em inglês. No colégio da Marte, não é assim. É um colégio que tem vários idiomas. Inglês, espanhol, inglês, alemão e francês. Mas é um colégio onde é tudo falado, todas as matérias são em espanhol e tem as matérias, né? Nos idiomas. Então assim, é um pouco diferente e eu acredito que é até melhor. Porque, não sei. Enfim, é o que eu penso pra mim. Até porque o Miguel não vai muito bem no inglês. Então ele acaba sendo prejudicado sim nas outras matérias. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!